Música Ei, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, não é você que tá em casa? Obrigada por estar aqui conosco. Vocês também? Eu também, tô muito bem. Olha, gente, eu tenho que falar de um assunto, até porque esse assunto eu acho que nunca vai ser um assunto antigo. Eu espero que não mesmo, porque há alguns dias eu acho que muitas pessoas como eu, eu nunca, eu não sou fã de ninguém, de ninguém. Só de uma pessoa, foi a única pessoa que conseguiu se tornar um ídolo pra mim, uma referência. E é claro que eu tô falando do Michael Jackson. E... De verdade eu chorei quando eu... Quando eu soube da morte prematura dele. Eu achei que foi uma coisa... A vida foi tirada desse rapaz, ou seja, talvez a vida nunca tenha sido dada pra ele. A impressão que eu tenho, é... Eu cresci acompanhando a carreira do Michael Jackson, e pra mim esse menino nunca passou de 8, 9 anos de idade mental. É... Eu não... Uma luz como poucas pessoas, o maior talento, o maior astro do século XX, sem dúvida. É... Quando ele, nos primeiros anos do Jackson 5, ele já tinha esse pé mágico. E aí eu fiquei sabendo que o Fred Astaire disse o seguinte, você tem a raiva nos pés. O que leva uma alma a chegar nesse mundo com tanto talento e tanta dor, né? Eu... Na época, quando ele foi acusado de pedofilia, eu fazia o jogo da vida aqui na Band aos domingos, e eu publicamente defendi o Michael Jackson. Porque eu não acredito no Michael Jackson pedófilo, nunca acreditei. O que eu acredito é num homem que com 40, 30, 20 anos, emocionalmente, tinha 9, 10 anos. E que por isso vivia num rancho chamado Neverland. E que por isso gastava milhões numa loja de brinquedos. Toda a postura dele é de uma criança. E eu vim a público mesmo e falei contra tudo e contra todos, porque eu acreditei sempre na ingenuidade e, principalmente, eu sempre vi a dor do Michael Jackson. Gente, quantas pessoas famosas nós conhecemos. Pensem nas pessoas mais famosas que vocês conhecem. Pensem numa Marilyn Monroe. Quanta coisa veio e quanta dor ao mesmo tempo. Olha Elvis Presley, como deixou a vida. Todo mundo conhecia Elvis Presley. E a dor dele era maior do que a de todo mundo também. Muitas pessoas agora, eu vi o reverendo, que é da família do Michael, falando no dia da morte dele. Falando, olha, agora as pessoas apareceram pra dizer, Michael, nós amamos você. E onde vocês estavam quando o Michael começou a entrar em depressão com as acusações? Aonde vocês estavam? O que eu quero chamar a atenção de vocês, de todos nós, e mim, inclusive, é que nós, quando somos fãs de alguém, nós temos uma responsabilidade muito grande. O que é ser fã? É sugar a energia? O que é ser fã? Ser fã também é ver a pessoa como um ser humano, e não como alguém que está acima de todas as coisas. Não é porque a pessoa tem um talento que ela não é gente. Nós temos que ver a dor desse rapaz. Todo mundo falou, ah, ele fez mil plásticas, ele mudou o nariz, ele morreu, não tinha nariz, estava com mil cicatrizes. O que que ele fez essas plásticas? Por quê? Vocês sabem? Eu arrisco um palpite. Porque ele nunca se aceitou. Porque todo mundo aceitou o Michael Jackson, menos ele mesmo. E ele vendê-lo agora, não sei quantos milhões de discos, depois que morreu. E quando ele estava vivo, é todo mundo que estava criticando. É o louco, é o pedófilo, é o que joga a criança pela janela. Vocês acham que ele ia jogar o filho pela janela? Alguém é capaz de dizer um absurdo desses? Aí depois vem a mãe das crianças, agora falando que ele não era o pai biológico. Há uma controvérsia, diz que ela falou, que ele não falou, que ela falou, que ele não falou. Gente, se ele é ou não o pai biológico dessas crianças, quem dá o direito de um tipo de declaração desse depois da morte dele? Quem? Quem? Se ele não é, ela aceitou. Então agora ela tem a dignidade de se manter calada por ele e pelas crianças. Certo? E pelas crianças. Então, eu acho assim, eu assisti, eu fiquei a noite inteira assistindo, acho que vocês, todos nós, ficamos assistindo, vendo esses momentos. E eu fiquei muito triste, gente. Não triste só porque morreu uma pessoa, pelo egoísmo. Não, fiquei triste porque eu acho que esse rapaz nunca foi feliz. Porque uma entrevista que eu vi dele com a Oprah, e ele disse assim, I am a lonely man, eu sou um solitário. Então, quantas vezes a gente julga e critica uma pessoa pública? Só porque ela é pública, ela tem que agradar o nosso egoísmo pessoal? Só porque o trabalho de algumas pessoas é de uma exposição tal, ele tem que corresponder ao que você espera dele? E você? Você corresponde ao que o seu marido, a sua mãe, o seu filho, o seu vizinho esperam de você? Que cobrança é essa que você faz em cima de uma pessoa pública? Será que nós, todos, não somos responsáveis pela dor do Michael Jackson? Será que nós respeitamos esse rapaz por quem ele era? Ou será que nós quisemos sugar o talento dele para satisfazer o nosso egoísmo pessoal? Ou a nossa inveja? Porque muita gente, eu tenho certeza, não estou falando de mim, de vocês, estou falando em geral, gente, muita gente olhou para esse menino e falou, é um negro! Como é que ele pode fazer tanto sucesso? Porque ele rompeu o estigma nos Estados Unidos dos negros fazendo sucesso em primeiro lugar da música pop. Vocês pararam para pensar no Michael Jackson como pessoa? Não foi só o Michael Jackson que fez o Moonwalker, não é isso. Essa pessoa, gente, veio para o mundo com uma luz, com um talento, com um brilho e com uma dor muito maior. Então, eu estou falando isso, todo mundo falou, e eu não falei ainda, até porque eu não estava nem preparada, porque de verdade cortou o meu coração, como cortou o coração de muita gente. Mas eu queria aproveitar a história de Michael Jackson para trazer consciência para todos nós, consciência de como nós cobramos e julgamos o outro. Como nós julgamos? Ele fez plástica, ele está branco, ele não sei o quê, ele esconde os filhos. Você sabe o que estava passando dentro dele? Você sabe quanto ele deu para a gente? Vocês viram quantas horas ele ensaiou nos últimos dias antes de morrer? Vocês viram que ele estava com dores? Será que ele não estava fazendo tudo isso? Colocando o físico além do limite para poder corresponder a uma expectativa que nós tínhamos dele? É complicado, gente. É complicado e é sério. Vamos parar para pensar nos julgamentos que nós fazemos a respeito dos outros. Não vamos julgar ninguém, porque nós não queremos ser julgados. E hoje eu vou ter como homenagem ao Michael Jackson uma pessoa, um convidado aqui no programa, mas como uma homenagem ao Michael Jackson, a minha homenagem a ele. E eu queria pedir a todos vocês que se pudessem, fizessem um minuto de reflexão pela passagem desse moço. eu acredito que a gente tem um espírito, eu acredito em Deus e pela passagem dele, que ele possa ser feliz de uma outra forma por toda a felicidade que ele deu para a gente. Desculpe, mas eu realmente amava Michael Jackson. E amava aceitando quem ele era e com as deficiências e problemas que ele tinha, como todos nós temos. Eu nunca esperei que ele fosse perfeito. Eu amava Michael Jackson por tudo que ele representou para todos nós. Me desculpe, eu volto já já.